Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. Hoje foi dia da última jornada do Grupo E e do Grupo F. Se quer saber como é correram estes jogos, fica para ver este vídeo. Hoje era uma vez mais um dia bastante emocionante, com o Grupo E e o Grupo F entrarem em campo para a última jornada. Sendo no Grupo E todas as equipas podiam apurar e todas as equipas podiam ficar de fora. Já no Grupo F, só o Canadá não tinha qualquer possibilidade de passar aos oitavos de final. Todas as restantes três equipas tinham sim essa mesma possibilidade. E assim sendo, o Grupo F jogava durante a tarde e o Grupo E jogava durante o período da noite. Sendo que os jogos disputavam à mesma hora, para que não houvesse viciação de resultados. E assim sendo, começando então no Grupo F... Começo assim por analisar então o Canadá-Marrocos. As equipas entraram em campo com sonhos diferentes. O Canadá pretendia obter assim uma vitória e despedir-se em grande deste Mundial. Já a Marrocos sonhava com poder marcar presença na próxima fase deste Mundial. Nada mais começar a partida, um erro grosseiro do guarda-redes do Canadá-Borjan era assim aproveitado de maneira eficiente por Zijetis. Para poder marcar assim um a zero no marcador. Uma saída em falso e um passo deficiente deixava assim o jogador marroquino com a baliza completamente desgordecida. E sem hesitações o mesmo fazia assim um a zero. Contudo, os canadienses não se deixaram abater. E começaram a pôr em prática o seu melhor jogo. Com excelentes jogadas, quer de Davis pela esquerda, quer de Buchanan pela direita. Mas quando tinha encontrado a sua melhor versão, Marrocos e mais uma grande jogada de contra-ataque fazia assim um 2 a 0. Uma grande jogada e brilhante passe de Hakimi pela direita deixava assim NN City sozinho na cara do golo. E este, sem grande hesitação, conseguiu bater assim o guarda-redes com um potente remate que fez a bola passar por baixo do guarda-redes Borjan. Ainda na primeira parte, Aguerte com um autogolo após uma intercessão e um cruzamento punha assim um 2-1 no marcador e fazia o Canadá acreditar na reviravolta. No entanto, a segunda parte trouxe-nos apenas um festival de ocasiões falhadas por ambas as equipas e o marcador não mais se alterou. Quando olhamos para as estatísticas, podemos ver que o Canadá teve 58% de posse de bola. Algo que é bastante normal, uma vez que a equipa do Marrocos não joga em posição, mas sim em contra-ataque. Foi um jogo de pouca produção ofensiva, sendo que apenas houve 11 ações dentro da grande área para o lado do Canadá contra 8 do Marrocos, havendo ainda 6 contra 5 em remates, sendo que 2 contra 0 em remates em quadrado. Tudo favorável à equipa do Marrocos. O Canadá despediu-se assim deste Mundial sem qualquer ponto conseguido e apenas se pode queixar da sua pouca eficiência no ataque. Já o Marrocos chega assim em frente para a próxima fase. No outro jogo deste grupo tínhamos então Croácia-Bélgica, uma partida que estava inicialmente prevista para definir o líder deste grupo F, mas devido às vicissitudes deste Mundial, era agora uma boia de salvação para ambas as equipas. Se bem que à Croácia o empate servia ao propósito. Numa partida em que a iniciativa devia pertencer à Bélgica, viu como a Croácia entrou melhor no jogo e teve várias ocasiões para marcar nos primeiros 10 minutos. No entanto, após esta sequência, a Bélgica começou então a praticar um futebol de contra-ataque de bom nível. Mas no plano da finalização, hoje não era o seu dia. O árbitro ainda marcaria um penalti a favor da Croácia, mas o VAR acabou por invalidar o mesmo por fora do jogo, para desespero de Modric e companhia. A Croácia, que ainda dispôs de um par de boas ocasiões na segunda parte, acabou por ser espetadora do pesadelo de Lukaku. O jogador belga esteve assim em evidência pela quantidade absurda de falhanças na cara do golo, uma das piores exibições da sua carreira. É imperdoável e inaceitável a este nível. Quando analisamos assim as estatísticas, vemos então que a posse de bola foi bastante repartida, com 51-49 para o lado da Bélgica. Mas já em termos de ações na área adversária, temos aqui 29 contra 30. Sendo que 30 pertenceram à Croácia, com 4 rematos enquadrados contra 3, a Croácia também arrematou mais dentre os 3 pontos. No entanto, 16 contra 11 em termos de rematos analisados a favor da Bélgica. Podemos ver que este jogo foi claramente um jogo de grande produção ofensiva. Esta partida trouxe-nos por primeira vez uma Croácia escassa de bom futebol, e teve claramente em Lukaku o seu melhor jogador e melhor aliado, permitindo assim a sua passagem à próxima fase. No primeiro jogo da noite, tínhamos então um Costa Rica-Alemanha. Uma partida que enfrentava uma Costa Rica de moral em alta após a vitória diante do Japão, e uma Alemanha desesperada com apenas um ponto. Tinha de ganhar e de preferência golear para poder manter as esperanças vivas. Os germânicos entraram bastante fortes, dominando o meio-campo e criando momentos de apuro para os ticos. Acabando assim por inaugurar o marcador logo aos 10 minutos, após um excelente cabeceamento de Nábrido, que ao conectar um cruzamento com um excelente cabeceamento fazia assim o primeiro golo alemão. Mas no meio do furacão ofensivo Teutão, um contra-ataque da Costa Rica aos 58 minutos contava assim com a ajuda de Neuer para estabelecer um igual no marcador. Um falhança incrível do guarda-redes alemão, algo que não estamos habituados a ver. No entanto, os alemães também não se deixaram bater, e a avalancha alemão continuava. Com imensas ocasiões criadas, os alemães viam os postos de Kelo Ornavas fazer o seu trabalho até 3 vezes em 10 minutos. Estava a ser incrível a pouca sorte que os alemães tinham em campo. E quando melhor estavam na partida, Neuer voltou a fazer das suas. E com uma má saída, acabaria por fazer assim um alto golo aos 70 minutos, deitando por terra toda a moral alemã. Este golo obrava assim um milagre bíblico, pois apurava a Costa Rica e o Japão, e deixava de fora assim a Alemanha e a Espanha numa situação sem precedentes na história dos mundiais. Ninguém contava era que Kai Arved, saído do banco, bisasse em apenas 10 minutos, e desse a volta assim ao marcador. Full cru que já depois da hora conseguiu ainda fazer o 4-2 final. E sem mais, esta partida histórica chegava assim ao fim. Uma partida pela primeira vez na história de todos os mundiais, apitada por uma mulher. Stefanie Frapport fez um grande trabalho e um grande desempenho. É de levar assim a arbitragem de qualidade, independentemente de serem masculinas ou femininas. E se os melhores árbitros forem mulheres, então sejam bem-vindos ao jogo. Quando olhamos então para as estatísticas, podemos ver claramente que a Alemanha dominou o jogo. Com uma poste de bola de 67%, teve assim 70 ações na área adversária. Sim, senhora, 70. Sendo que teve um total de 22 remates contra 8, e ainda 11 deles enquadrados contra 6. Um claro domínio da seleção alemã, que só não foi mais evidente no resultado, devido ao desacerto dos seus avançados e ao azar que teve nos remates aos postos. Embora o resultado positivo, este grande descalabro alemão leva assim à segunda eliminação consecutiva na fase de grupos em fases finais de mundiais. Algo histórico para esta Alemanha, mas que só assim se pode culpar. Uma renovação urgente precisa-se nesta seleção. Já no outro jogo do grupo, jogado à mesma hora, tínhamos o Japão e o Espanha. Um jogo que muitos pensavam que poderiam ser um trâmite para a Espanha e um autêntico pesadelo para o Japão. Uma vez que a Espanha tem dado a muito bom nível com equipas chamadas mais fracas. Mas quem pensa que o Japão é uma equipa mais fraca está muito enganado. O Japão tem dado a muito bom nível. Assim sendo, o Japão entrou em campo com vontade de mostrar que a vitória diante da Alemanha não tinha sido fruto do acaso. E começou então criando boas ocasiões de golo, podendo até ter inaugurado o marcador até duas ocasiões. Mas no entanto, os remates acabaram por sair ao lado. Estas duas situações levaram o que a Espanha do tiki-taki e dos mil passos começasse a acordar. E começou assim a relentarizar o jogo e a atrair os jogadores japoneses para o seu engoto. Fazendo passos para os centrais, dos centrais para os médios defensivos, dos médios defensivos para os alas. A Espanha joga muito bem este jogo e consegue bastante bem manipular a bola dentro do terreno do jogo. É uma seleção que é bastante difícil de roubar a bola. E assim sendo atraídos os jogadores japoneses para o seu jogo, acabou por lançar um bom contra-ataque fazendo com que a bola chegasse a Murata que no centro da área conectou com um bom cabeceamento fazendo assim o primeiro golo espanhol aos 11 minutos. E tudo fazia acreditar então que a Espanha dominando completamente a posse de bola e já estando em vantagem no marcador poderia partir aqui para uma vitória confortável. No entanto, a primeira parte chegaria ao fim sem mais nenhuma grande ocasião de gol. Já na segunda parte o Japão mudou completamente a sua ideia de jogo e começou então a fazer pressão alta acabando assim por encurralar a equipa da Espanha. E fruto dessas jogadas de pressão alta doa a nós 48 minutos após um bom roubo de bola com uma bomba do meio da rua acabaria assim por repor a igualdade no marcador. Menos envolvidos após mais um bom roubo de bola a equipa do Japão acabaria por criar uma jogada de ataque sendo que a mesma afindaria dentro da área espanhola de forma muito confusa e polémica. Uma vez que os jogadores espanhóis se queixam que a bola teria saído pela linha de fundo no entanto os jogadores japoneses após uma boa insistência se entra para a área e o seu colega acaba por fazer assim um 2-1 final na partida. A Espanha uma vez mais mostrou-se bastante frágil a nível defensivo. Embora as redes sociais e os seus adeptos mais fanáticos culpem o VAR é evidente que este esferico não saiu portanto o golo do Japão é válido pode-se ver claramente pelas imagens. Após a revir a volta no marcador a equipa da Espanha mudou assim a sua ideia de jogo acabando por criar jogadas de ataque continuado e por contra-ataque tentando ainda chegar assim ao empate. No entanto Gondá com duas boas defesas evitou que o mesmo acontecesse. Quando analisamos as estatísticas podemos ver então que houve uma posse de bola por parte da Espanha de 80%. Na minha opinião uma posse de bola completamente estéreo com 91% de passos de eficácia é bastante normal. Pois a maior parte dos passos da Espanha eram feitos numa área de 5 metros quadrados. Podemos ver que houve 23 ações na área adversária para o lado espanhol contra 13 do Japão e havendo 12 remates contra 6 5 em quadrados contra 3 também favoráveis para o lado da Espanha. No entanto isto não mostra qualquer efetividade no marcador. Ter uma grande posse de bola e ter bastantes ações na área adversária mas não conseguir conectar remates entre os 3 esportes não leva a vitórias. E este jogo é a prova disso mesmo. Uma Espanha que devido à sua pouca contundência ofensiva esteve virtualmente eliminada deste Mundial. Mas graças à grande exibição de Kai Arbets na outra partida acaba assim por passar os oitavos de final. Mas não antes sem levantar grandes dúvidas relativas à consistência desta equipa. Quando olhamos entre nós e para as classificações no grupo E fica em primeiro lugar o Japão com 6 pontos. Em segundo lugar a equipa da Espanha com 4 pontos. Sendo que a equipa da Alemanha também fez 4 pontos foi pela diferença de golos que a mesma não passou. Já em último lugar ficou assim a equipa da Costa Rica com apenas 3 pontos. Assim sendo o Japão e a Espanha continuam para a próxima fase sente que a Alemanha e a Costa Rica vão abandonar este torneio. Já no grupo F aqui uma vez mais uma grande surpresa com o Marrocos a terminar em primeiro com 7 pontos. Em segundo lugar ficou assim a equipa da Croácia com 5 pontos acompanhando a equipa marroquina para a próxima fase do torneio. E assim eliminados ficou a Bélgica em terceiro lugar com 4 pontos e já em último lugar do grupo e sem qualquer ponto a equipa do Canadá. Agora chegamos à parte do dia em que eu vou dar as minhas menções honrosas e vou começar então pela equipa do dia. Como devem imaginar tendo a blusa do Japão vestida para mim a equipa do dia foi claramente o Japão. Uma vez mais a equipa do Japão voltou a mostrar quanto taticamente eficiente a mesma é apresentando assim dois modelos de jogo um em cada parte sabendo jogar na contenção em bloco baixo na primeira parte e depois saber jogar em pressão alta e ataque continuado na segunda. Uma equipa bastante bem trabalhada a nível tático e com boas individualidades a nível técnico é claramente uma das grandes surpresas dentro do Mundial e é também das equipas que apresenta melhor futebol mostrando que a vitória sobre a Espanha e sobre a Alemanha não foi qualquer casualidade. Já para mim o MVP do dia foi claramente Akraf Hakimi o jovem carrilheiro marroquino foi uma constante ameaça para a equipa do Canadá sendo uma autêntica locomotiva pela ala direita é um jogador bastante diferencial uma vez que é bastante bom defensivamente e aporta bastante ao ataque da sua equipa formando uma dupla mortífera com Ziyech na ala direita esta equipa é uma equipa a ter em conta nos oitavos de final muitas pessoas vão olhar para a equipa do Marrocos e pensar que é um time bastante fácil de defrontar no entanto assim não o é com avançados rápidos e com alas bastante acutilantes é uma seleção queira outra seleção que venha a defrontar Já o jogo do dia para mim sem dúvida foi claramente o Costa Rica Alemanha não só pela emoção que trouxe mas pelo nível de futebol apresentado várias jogadas ofensivas por ambas as partes sendo que a Alemanha dominou mais e teve mais ocasiões de golos foi um jogo bastante entretido de ver com boas ocasiões de golos com grandes golos e bons momentos de futebol uma odd ao futebol Já para mim o melhor golo do dia foi claramente o 1 a 0 do Japão golo marcado por Doan após uma tentativa de saída de bola jogada pelo guarda-rede do Nassimont Balde acabaria por perder o esférico e Doan recuperando a mesma desferiu assim um potente remato não dando qualquer hipótese para o guarda-rede espanhol um grande golo e pleno de oportunidade por parte da equipa nipónica Comparado com a fraca jornada de ontem a jornada de hoje foi bastante emocionante com equipas bastante importantes a entrarem em campo e durante largos períodos do jogo a estarem eliminadas algumas delas acabariam mesmo por ter esse desfecho tal e qual como a Bélgica ou a Alemanha no entanto todas acabariam por recuperar não fruto do seu jogo mas porque estava a acontecer nas outras partidas assim sendo foi um dia bastante empolgado assim sendo amanhã promete ser um dia de grandes emoções com a nossa seleção entrar em campo e também a equipa da Canarinha havendo várias equipas que podem passar à próxima fase e várias equipas podem ficar assim eliminadas esperamos então que os jogos tenham qualidade dos jogos de hoje se gostaste deste vídeo dá like comenta partilha e subscreve o canal fiquem bem e até o próximo vídeo força Portugal